E olha só, gente, aconteceu uma tragédia também aqui nas rodovias da nossa região. Um idoso de 71 anos acabou perdendo a vida após colidir contra uma árvore na cidade de Carlópolis. Coloca, por gentileza, as imagens aí, produção, pra você que tá nos acompanhando. Dá uma olhada aí, ó. O acidente aconteceu por volta das 21h30 do dia 9 de fevereiro, tá? Pra você que está nos acompanhando aqui, tá? Que foi, na verdade, na terça-feira esse acidente. Um choque contra a árvore, tá bom? Um Fiat Uno com placa CFU 8240, tá? Condutor aí acabou falecendo. 71 anos, o senhor José Antônio de Oliveira, infelizmente, acabou vindo a óbito. Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, ele estava trafegando ali pela PR218, sentido de Visa, estado de São Paulo, a Carlópolis. E no KM7, mais ou menos ali no KM8, acabou se chocando contra uma árvore. E pra você que recebe as notícias em tempo real aqui no nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, pra você que está nos acompanhando. E estamos aqui pra informar você, infelizmente, mais uma tragédia aqui na nossa região.